IA, mano. Eu ia falar de IA. E aí, vamos perder o emprego? Acabou? Acabou a música? Você que manja de tecnologia? E agora, Zavac? Eu não sei a resposta pra isso, porque... O que eu vou dizer, assim? Eu acho que eu não sou super otimista, tá? É só isso que eu vou dizer. Porque o grande problema, é o que eu tenho que falar direto quando eu falo de IA no meu canal, é que essas tecnologias, na realidade, elas podiam ser uma coisa maravilhosa. Elas podiam nos levar a uma nova era de criatividade e outras coisas, mas a gente precisa trabalhar pra comer no capitalismo, né? Quem não é burguês precisa trabalhar pra comer, ou seja, a maioria da população. Então, nesse contexto, a esmagadora maioria, nesse contexto, essas tecnologias, elas estão chegando, e cada vez mais tá ficando claro isso, embora tenha gente que nega, elas estão chegando para precarizar o trabalho do artista, precarizar o trabalho do escritor, na realidade, várias profissões. Não que vá substituir, que nem tu disse, ah, vamos perdendo emprego, tipo, não, provavelmente ainda vai ter o papel do artista em várias partes, ainda vai ter artistas que vão fazer artesanalmente a música como a gente fazia, mas, assim, nesse sistema econômico, onde o nosso trabalho é vendido dessa maneira e a gente não fica com todo fruto do que a gente trabalha, e a gente tem que trabalhar pra sobreviver, não é legal essas tecnologias. Então, assim, não é querer deixar, abaixar o clima aqui todo, mas é por isso que a gente... Não, bora! Eu acho que a gente vê como a gente precisa mudar radicalmente a maneira como a gente organiza também a produção pra que a gente possa ter a nossa criatividade ainda, trabalhar com a criatividade, e não, enfim, e não... Tem mais comentários sobre isso, inclusive a gente podia um dia te trazer no canal, no Tecnologia de Classe, ia ser uma boa... Porra, claro! Tem essa discussão bem maior, assim, porque eu acho que é gigante, assim. Ah, e eu vi, você... Eu me lembro até hoje de um pororoca que você fez com o Ian falando sobre inteligência artificial, só que aquele pororoca acho que tava mais voltado pra tecnologias como o ChatGPT, né? Então, Tecnologia de Produção de Texto, e agora, enfim, a tecnologia se renova muito rápido. Tem uma parada que eu até trouxe pro canal, que é a Ana Indiana, por exemplo, que já é uma tentativa toda feita ali em piton, de fazer desde artista e todo o design do vídeo, assim, até a própria construção, melódica, harmônica, da música, ritmos, etc. E a gente percebe que é uma tecnologia que vai, de novo, né? Como eu falei, vai se desenvolver muito rápido e muito provavelmente em pouquíssimo tempo o trabalho precarizado já vai começar a aparecer, especialmente pra quem trampa com trilha, né? Que eu acho que é quem vai se fuder primeiro, assim. Quem trampa com trilha, jingle, nem tanto? Diga lá. Não, é isso. Isso, com certeza. Já tem a tecnologia pra criar coisas genéricas, assim. Muito fácil. Fundo, lo-fi, pá! E aí sai lá um fundo, lo-fi, pá! Tu já trabalhou fazendo trilha, ou até trabalha fazendo trilha? Sim, sim. Então, não sei se é uma experiência, mas eu já vi outras pessoas falando que, geralmente, às vezes já chega o job, assim, tipo, ah, ouve a trilha desse filme e faz isso aqui, sabe? Faz nesse estilo aqui, sem plagiar. Exato. Com essas tecnologias, elas foram feitas pra fazer isso muito bem, sabe? Daí tem toda a problemática. Isso é feito, na realidade, meio que roubando o trabalho dos outros artistas. Um dos últimos vídeos que eu lancei lá no Teclas é, tipo, e as roubam e o capitalismo não quer fazer nada sobre isso. É, tipo, esse o título, sabe? Foram feitos roubando o trabalho dos artistas. Sim. Vão precarizar o trabalho dos artistas. E é aquela coisa, assim, as pessoas até talvez vão dizer, ah, nossa, tá estranho essa música, tá ruim. Mas se isso fizer rodar melhor a rodinha do capitalismo e aumentar o lucro de quem já manda no sistema, provavelmente isso vai acontecer assim, sabe? Sim. Que vem o papel da organização, da gente tentar se organizar pra não acontecer assim, mas de novo, enfim. É, e eu acho que é a classe que tá no fim aí, tá muito no olho do furacão nesse debate. Acho também que a questão das greves dos roteiristas lá fora e dos atores, que apontaram pro dado da IA com muita preocupação também, acho que abriu os olhos de uma galera. Mas é muito, às vezes é muito, é uma coisa muito mais gringa, né? De você observar essas resistências acontecendo e aqui ser uma parada muito mais, tipo, ah, mano, aqui a parada vai infiltrar mesmo. E é isso aí. O sindicato, o sindicato deles lá é muito forte. Muito forte, é. Ações e roteiristas, é. Muito forte. Inclusive, se vocês procurarem, porque na época que não tinha, que era, sei lá, no início do século passado, foi tão bizarro o abuso de Hollywood lá da anúncia de filmes, que eles, nos Estados Unidos, a terra do anti-sindicalismo e tal, eles criaram um sindicato muito forte de atores. E os roteiristas, eles conseguiram ganhar por causa do apoio dos outros sindicatos. Dos atores, é. E é só vocês verem que tem áreas que não tem isso, como, por exemplo, a área dos efeitos especiais e dos videogames, que são áreas análogas, digamos, de artistas. E daí agora essas áreas estão tentando se sindicalizar porque elas estão tomando muito mais do que, sabe, estão se ferrando muito mais. do que essas outras que são sindicalizadas, que conseguiram fazer o acordo e tal, meio que segurar um pouco isso. Então, enfim, caminhos aí para a gente olhar, mas eu acho que é complicado a discussão. Depois tem uma olhada no Teclas, é um dos assuntos que eu mais falo lá e tem horas e horas de vídeo sobre isso. Consultem, gente. Vão lá no Teclas, tecnologia e classe. O Zavac deixou o link aí. Sigam, acompanhem. E, bom, essa discussão a gente vai de novo, né? Futuramente a gente vai ter essa discussão diretamente falando, porque agora a gente vai falar de... E aí 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 E aí